Para facilitar o acesso da população ao Hospital Regional de Sorriso, à igreja e aos demais órgãos públicos, a Prefeitura de Sorriso criou o estacionamento no canteiro da Avenida Porto Alegre. Da Brasil até aqui na Porto Alegre sempre faltou questão de espaço, de vagas, né? Tem a Prefeitura, tem a Secretaria de Educação, tem várias entidades aqui que precisam de vagas. E aí o vereador Polizelo pegou e fez uma indicação um tempo atrás e foi contemplado no projeto de mobilidade. E aí então foi feito um decreto e estamos fazendo por etapas, né? Hoje já fizemos a parte em frente ao regional, do UPA regional, que também ali era complicado, aquela relação de motos, de estacionamentos, né? Já foi feito hoje, já está liberado. O estacionamento se estende por uma parte da Porto Alegre. É, vai ser feito esse trecho a primeiro momento, porque pra cima não tem necessidade, porque não tem tanto comércio, né? E aí vamos estar estudando os locais pra estar vendo onde é que nós vamos fazer. E até segunda-feira nós fazemos até aqui na Porto Alegre.